Música Amariku ya we na mamani, wanichele uziwa Amariku ya we na mamani, wanichele uziwa Amariku ya we na mamani, wanichele uziwa Alukuni samari kutu, bibisa maritia we na mamani Agukula mwanaki, uja shivu na kiamisa malee Agukula mwanaki, uja shivu na kiamisa malee Descindica com o levinho, que ela nasci boa na mamãe Descubra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Descubra-lhe-lhe-lhe-lhe Descubra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Descubra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Descubra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Música quente, sempre no Top 10